O que é a foto que eu vou fazer? Vou fazer, Viviane, vem mais para frente, você está dando conta do programa? Vem para cá, Viviane, vem mais para o meio, dá uma olhada que foto linda que vai ficar, analisa você, analisa, tira o chapéu um pouquinho, vem cá você. Vamos ficar aqui com a Viviane, vamos ficar aqui com a Viviane, agora nós com o rostinho tudo colado, nós três. Primeira vez um cowboy careca aqui, numa TV, que maravilha. Olha que foto, três careca, dá uma olhada, a coitada, não vai ter pesadelo, Viviane, dá uma olhada, bateu já, meu amor? Dizem que é dos carecas que elas gostam mais. Beleza, os três carecões aqui, Viviane, o que nós vamos fazer agora, Viviane, vai cantar mais uma, o cowboy? Canta cowboy, então vamos lá, vamos cantar, Viviane, vamos lhe ajudar um pouco, meu Deus do céu, vamos lá. Gerais, obrigado, Claudio, e sim? Vai lá, Vivi, vai lá. Antônio Carlos, o cowboy, para vocês. Isso, vamos lá. Sim, vamos lá. É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu sou jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim Eu gosto muito desse jeito do mineiro Onde tem muita fartura e é um povo hospitaleiro No come quieto vai falando miudinho Quando volto pra São Paulo já chego falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim Mulher bonita pro mineiro é bonitinha Fazenda grande pro mineiro é fazendinha Um queijo grande pro mineiro é um queijinho E o mineiro vai vivendo a vida com esse jeitinho É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Eu vou pra Minas Gerais e volto falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim É miudinho, é miudinho, é miudinho Esse é o jeito do mineiro e também tô falando assim Uai, sou, não é que o trem é bom? Mas, Viviane, vamos trabalhar, liga o microfone Viviane, por favor, me ajuda, né, Viviane? Puxa vida Hoje eu tô fazendo mil e uma utilidades Estou que nem bom bril Tá que nem bom bril Boa música essa não, Vivi? Muito boa, ele é bom compositor Bom compositor Essa daí é dele É dele A primeira é do... Meu querido amigo Rezende Rezende Ele faz também, uma hora eu virei trazê-lo aqui Porque ele canta algumas músicas até do Amácio Mazzaropi Que beleza E eu sou fã desse camarada Já gravei umas quatro músicas dele, Humildade a toda prova Você também é apresentador da Amaral TV O Cláudio Risse É, é o www.amaiotv.com.br Todos os domingos às 18h às 20h E o Cláudio Risse tá também E tá todas as segundas-feiras, né? É das... 19h às 20h Às 20h Às 20h 19h às 20h, Cláudio Risse Você também é apresentador? Pode ir mais pra frente, Vivi? Vai mais pra frente, Vivi Vai pra lá Os dois... Na realidade... Cadê o microfone da Vivi? Vamos falar, mulher Você tá ficando... Que moleza Tem que tamarar, já falei Vai lá, vai lá Então, Sérgio Nós fizemos lá Que eu sempre tô junto com o vovô lá Na TV dele, né? E desde que ele adquiriu ela E nós estamos sempre juntos lá Eu fiz lá uns 5 ou 6 meses Um programa lá com ela Mas, assim Devido a gente ter saído bastante E tudo mais Eu resolvi dar uma parada A gente tá com um projeto De repente, lá pro meio desse ano Voltar Volta, volta Que legal Vivi a comunicativa Teu sorriso lindo E é muito bom, viu? Eu acho maravilhoso Vivi É, e canta bem demais Bom, agora como que é? Nós vamos cantar o que, Vivi? Fala dessa música pra gente Agora foi... Agora a gente vai cantar A primeira música Que começou tudo O começo de tudo Saudades de Ervalha E Ervalha é a minha cidade Lá em Minas Como que é o nome? Ervalha Ervalha? Ervalha Ervalha Olha o nome aí Ervalha 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 O que? A minha é Ervalha Ervalha, vai, viu? Deixa eu falar pra você É norte ou sul de Minas lá, Vivi? É Zona da Mata Pé de Luiz de Fora Perto tem rio lá pra pescar? Ah, lá tem Bastante lagoas Rios Cachoeiras 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 Vamos lá então Pode cantar Vanderlei Souza E a minha colega de trabalho Viviane Souza Que também é apresentadora Solta Maestro O que é 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 o que Um certo dia, assim eu disse, meus pais queridos, chegou a hora. Não fiquem tristes, não chorem não, estarei partindo com o pé da aurora. Embora triste, me despedi, deixei ervalha e vi embora. Hoje distante, vivo saudoso, dos velhos tempos, tempos de outrora. Tenho saudades de ti ervalha, terra querida, onde nasci. Deixar-te um dia, fui obrigado, mas esquecer, não te esqueci. Cantar dos pássaros, das cachoeiras, miss aos domingos, mês de Maria. Dos verdes campos, vales e matas, bater dos sinos, da ver Maria. Cantar do galo, nas madrugadas, nascer do sol, clarear do dia. Todas as escolas, dos professores, das lindas noites, de lua cheia. Tenho saudades de ti ervalha, terra querida, onde nasci. Deixar-te um dia, fui obrigado, mas esquecer, não te esqueci. Voltar eu quero, quando não sei, pra minha terra, e assim rever. Os meus amigos, meus companheiros, que alegravam o meu viver. E ver de novo, os meus parentes, será pra mim um grande prazer. Ervalha querida, torral mineiro, rei de amar-te, até morrer. Tenho saudades de ti ervalha, terra querida, onde nasci. Deixar-te um dia, fui obrigado, mas esquecer, não te esqueci. Eu quero agradecer demais a presença dos nossos três colegas de trabalho, são três apresentadores. O meu querido amigo que aqui está, o Vanderlei Souza, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Tá convidado pra voltar, o meu parceiro Cláudio Rício, o pai dele trabalhou comigo sete anos, né? O Rui Gouveia, agora o Cláudio tá dando uma força legal pra mim. Também o Antônio Carlos, o cowboy, e a apresentadora Viviane. Você? Pera aí, pera um pouquinho, telefone pra contato, Vivi. É o 011 São Paulo, 986043695. 011 São Paulo, 986043695. Facebook? Operadora Tinta, né? Isso. O Facebook? O Facebook é a Viviane Souza, ou Viviane Produtora, porque eu também faço produção. Aô, Marmar, Marmar, da produção de programa em TV? Isso, isso, programa de TV. Viviane Produtora. Isso. Tá, jóia. Obrigado, agora eu peço aqui pro cowboy, passa ainda, pode deixar ligado, já passa pro cowboy. Agora eu vou ficar tudo em pé que tá acabando o programa. Vamos pra cá, calma, vamos ficar mais pro meio. Aqui, ó, eu gosto de ficar aqui no meio, vou ficar ao lado da Vivi. A Vivi fica aqui, eu fico aqui, pronto. O telefone, cowboy. 011 São Paulo, 986195713 ou 011 35322589. Acessar minhas músicas, palco MP3, Antônio Carlos, O Cowboy, as religiosas, samba, sertaneja, todo o meu repertório está lá. E Facebook é antôniocarlos, arroba, ocawboy.com.br. E, Sérgio, brevemente estarei com meu CD novinço. Tá aí pra cá. Uma novidade boa demais. Tá aí pra cá e trago um queijo pra mais. Até o Claudio Risse arrumou um trem pra mim gravar aí. Mas não é que o negócio tá ficando chique demais. Gente, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. A CRTB Notícia já tá chegando. Quero agradecer demais a sua audiência, pedir muito a Deus para que possa levar a paz pro seu coração, para o seu espírito. E eu sempre digo pras pessoas, agradeça todos os dias, independente da sua situação física, financeira. Olha, independente. Todo dia, quando você abrir os olhos, e mesmo que você não enxergue, mas que você tiver vida, agradeça a Deus, porque Ele sabe tudo aquilo que nós podemos e aguentamos passar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Dei a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrares do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, saúde, paz e bem. O amor também tá chegando. O nosso querido Sidney Defende, Juliana Lazzarini, Juliana e o tio Chico. Beijo no coração. Tchau, tchau. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você. Ativa materiais elétricos. No mercado há mais de oito anos, a empresa se destaca como referência e materiais elétricos na cidade e região. Eu vou fazer uma escolha. Então eu vou escolher mína boa. E aí